Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, saiu essa notícia extremamente estranha que eu sei que você viu no tema e achou estranho também, mas que eu fiz questão de trazer pra comentar aqui com vocês porque é algo inédito no futebol brasileiro, é algo que nunca aconteceu na justiça brasileira com relação a um clube, a uma agremiação e que se virar moda pode prejudicar não só o Náutico que tá com uma bomba gigante, mas também pode prejudicar outros clubes como o próprio Esporte, como o Santa Cruz é uma parada muito estranha, o Náutico Capibaribe, o clube Náutico Capibaribe, o clube centenário ele tá correndo o risco de perder a sua marca, e quando eu falo a marca, cara, não tô falando o clube, o estádio não é o nome Náutico, a patente Náutico Capibaribe, o alogo do Náutico, tudo isso o Náutico pode perder na justiça isso por conta de uma ação jurídica que tá rolando aqui, então vou explicar pra você aqui, não sai do vídeo, tá? até que você que torce pra outro time, que eu sei que a maioria que torce pro Esporte mas não deixa de sair não, porque é uma notícia que a gente tem que ficar atento isso pode acontecer até mesmo com Esporte, só quero pedir pra você o seguinte se não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like dá essa moral pro canal que eu tô trazendo vídeo inédito todo dia, cara pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo então pra não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o like agora vamos ler essa notícia aqui, que é uma notícia bem estranha então seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0 indico, indico sim pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto esse é o cara Solar 2.0, todo mundo ganha bora lá, essa matéria ela saiu no GE no GE aqui, no Globo Esporte Nacional inclusive aqui falando o seguinte Náutico tem marca do clube penhorada em ação na justiça entenda o que pode acontecer a ação inédita é movida pelo volante Johnny que atuou pelo clube em 2009 Albi Rubro procura especialista pra entender a legalidade da penhora que pode leiloar o escudo e até o nome do clube só pra você entender esse jogador Johnny, ele jogou em 2009 pelo Náutico então em 2011 ele entrou com a ação só que o advogado dele, no lugar de entrar com a ação trabalhista já que passou mais de 10 anos e não recebeu essa grana ele entrou com a penhora só que ele não entrou com a penhora do estádio de nenhum bem do clube ele entrou com a penhora da marca a instituição Náutico Capabaribe e o logo da Náutico por quê? do Náutico porque o que que acontece? ele tentou outros recursos não conseguiu realmente ali receber a grana do seu cliente e paralelo a isso o último recurso que ele teve foi esse que é uma manobra inédita que ele colocou na justiça ele venceu ele venceu na realidade nesse momento o clube, o nome Náutico Capabaribe e a logo do Náutico elas vão para a penhora quer dizer que ele vai perder agora? não, porque cabe recurso só que é um recurso tão estranho uma situação tão estranha que o Náutico basicamente não sabe como agir nessa situação essa que é a verdade tanto que está procurando um especialista de patente aí você pode pensar Felipe, mas quem vai querer comprar a logo do Náutico? quem vai querer comprar o direito do nome Náutico? porque é que você se engana, cara existem empresas no Brasil e no mundo inteiro que elas são especialistas só em comprar marca por exemplo você comprou uma marca e essa marca você criou uma marca e essa marca você não patenteou então essa empresa ela chega ela patenteia essa marca ela patenteia o nome e você tem que pagar um valor para essa empresa para poder usar esse nome novamente então é um mercado que já existe no mundo inteiro e no Brasil também acontece então assim essa marca ela está sendo avaliada mais ou menos para ser leiloada o que o Náutico deve é em torno de 700 mil reais então vai ser leiloado em cima desse valor claro, a gente sabe que o Náutico vai entrar com algum recurso vai recorrer inclusive o próprio advogado do Náutico disse que já tem um erro no processo então por isso ele pode recorrer mas, cara, é uma situação bem complicada porque se der um zererê de fato e não tivesse um recurso para correr imagina o Náutico, o Sporting, o Santa Cruz perder o seu nome, cara perder a sua identidade perder o seu logo não poder mais usar é uma parada muito tosca é uma parada muito tosca mas é uma realidade que pode acontecer, cara então é importante que os clubes fiquem ligados porque cada vez que passa o tempo passa os advogados vão procurando cada vez mais brechas na justiça e tudo mais para conseguir ganhar dinheiro então é assim e outra coisa, essa dívida em 10 anos com certeza era uma dívida que devia estar em torno de 30, 40, 50 mil reais foi prescorrendo e prescorrendo e agora está em quase 700 mil reais então, uma dívida pequena acho que caberia no mínimo o Náutico tentar fazer um acordo com esse cara até para livrar essa dor de cabeça de realmente perder o seu nome já pensou o Náutico perdendo o nome e perdendo a logo? é uma conversa bem estranha, né? mas eu quero ver a tua opinião, cara você acha que como é uma situação muito tosca realmente chegar numa situação do nome do clube ser leiloado deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião que eu achei no mínimo inusitada essa notícia e é claro, assim que tiver uma nova informação eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? um abração para todo mundo até a próxima tchau, tchau